Tão cansado assim, ando sobre verdes montes Tão cansado assim, dia após dia Lá nos montes, lá nos montes, lá nos verdes montes Lá nos montes são as fadas, uso suas vozes Tão cansado assim, corto sua mambaia corta Tão cansado assim, sempre sem ninguém Tão cansado assim, corto sua mãe Você traz pra mim minha alma Dia e noite, sempre calor E me abris o coração E me abris a orição E me abris a orição E me abris a orição E me abris a orição